Fala galera, estamos aqui de rinoceronte, eu tô com uma família aqui de rinoceronte, o outro ali tá soltando os feromônios já Pro acasalamento, e a gente tá indo em direção a um laguinho que tem aqui na frente Por enquanto tá tranquilo aqui ó, eu tô meio a cabeçada de um deles, por isso que eu tô meio machucado Mas dá nada galera, dá nada Tá, vamos acelerar então, vambora Começar a correr aqui, os outros começaram a correr também Já vamos dar uns gritos, e vambora Acho que pra cá ó, deve ser aqui na frente que tem um laguinho Tomara que tenha, eu nem tenho certeza do que eu falei Mas eu acho que era por aqui A gente já tem aqui uma longa vida de rinoceronte Já sou um adultão aqui, como vocês podem ver Ó, ele tá gritando Pra cá galera, pra cá Cadê? Ali ó, tô vendo o leão Vamos expulsar o leão já Ó o leão ali mesmo Toma Sai daqui leão Isso aí Vai pra lá Expulsando Aê leãozinho véi Expulsamos o território já Ele deixou uma carcaça aqui ó, pra trás Perfeito Vamos só chegar, tomar uma água Aí, pronto Saboreando aqui a água O outro rinoceronte, cadê? Sumiu Tava aqui atrás, foi devorado? Não é possível Ó o leão Ah, tem um Ih rapaz Tem uma família aqui de leões Eles estão aqui ó E a gente meio que tomou o território deles pelo visto Tem uma gazelinha aqui Ah, olha só que pequenininha Ó, gritou O que foi? Vou ameaçar Vai pra lá pequena Ó Mandou um grito pra gente Os leões já foram embora? Acho que sim E galera, um dos rinocerontes aqui se perdeu Desapareceu o menino Vamos deitar aqui Pronto Descansar um pouquinho Esperar o outro retornar Aí galera Retornou aqui O outro rinoceronte Ele tinha se perdido Mas aí O nosso líder aqui Voltou pra buscar E agora eles estão indo atrás dos leões Coitados Ó, estão indo atrás Estão correndo lá Caraca, é uma família Olha lá Eita Eles derrotaram o elefante Ô louco, velho Teve uma batalha aqui Várias leões Pelo visto Ó, correram lá Toma, expulsamos Ah, eles estão com medo da gente Caraca, como é que eles conseguiram derrotar um elefante, velho Olha isso Foi uma batalha muito tensa Queria ter visto isso Ô louco Tá, vamos voltar pra cá então Vambora Os caras tentando devorar o elefante A gente não é carnívoro, cara A gente é herbívoro Loucura já Tá, vamos sair daqui O outro parkour ali Nossa, quase faleceu Vambora, galera Aí, isso aí Vambora Vamos continuar a migração aqui Claro né, a gente não precisa tomar território porque a gente não é carnívoro A gente só tá de passeio aqui, ó Passeata Passeata dos sinocerontes E aí galera Olha só o que a gente achou Tem elefante lutando contra leopardo Pelo menos é o que parecia de longe A gente tava bem lá, ó E agora a gente tá aqui só observando Estamos de passagem Não sei se o elefante vai ser derrotado por dois leopardos Pode ser que sim, né A gente também não vai se meter aqui no meio deles Vamos correr pra cá Vamos dar uns gritinhos, ó Aí, mandando ameaça Vamos deixar quieto Vamos deixar eles caçando aqui o elefante Vamos só passar na manha mesmo Estamos indo para outro território Que não é por aqui Olha só a pedra do rei Muito bom Dá pra ir ali Ou senão a gente pode ir lá, ó A gente veio de lá de atrás Acho que a gente pode ir ali, de repente A pedra do rei Talvez tenha alguma coisa interessante ali Não sei Vamos ver Vou esperar o líder decidir Galera, o elefante tá perseguindo aqui o cara A gente só tava indo em direção ali Ao local onde é o rei leão, né No caso A pedra do rei E o elefante começou a ir atrás do nosso amigo Do nada ali, ó Ah, não Vamos atacar esse elefante Já deram cabeçada Deu um chute ali nele Vambora, vambora, vambora Vamos derrotar esse elefante Opa Aí, caiu Aí Dei o último golpe Capaz, ele já tava caindo, galera Toma essa, elefante Ninguém mandou se meter com a gente Conseguimos derrotar Até que foi fácil, pra falar a verdade A gente nem deu Nem atacou direito Muito bom Vou ameaçar aqui E agora vamos voltar Para onde a gente queria ir A pedra do rei Vambora Vamos deixar aquele elefante ali Para os predadores Até porque A gente não é carnívoro, né Então a gente não devora Esse tipo de alimento Não me diga Mas enquanto isso Vamos dar um rolê Aqui na pedra do rei Ao qual eu já tô vendo Alguns leopardos correndo pra lá Inclusive tem outra carcaça De elefante aqui, ó Caraca, velho Quanto elefante derrotado, né Eita, nossa Vou dar um grito aqui Para alertar A nossa galera Estão chegando aqui Vamos ver Será que tem Algum leão aqui na pedra do rei? Vai ser bacana se tiver, né Vamos andar de curioso Opa Acabei de escutar aqui Olha só Tem um pequenininho ali, ó Já mandei ameaça pra ele Os sinosserantes estão chegando Então, estão bem ali, ó Já mandei mais uma ameaça Ah, vamos entrar Território é nosso agora Aí, ó Tô expulsando Olha a família Tinha uma família aqui, ó Isso aí Tamo expulsando Território é nosso agora Território é nosso agora Vamos botar pra correr eles Vamos botar pra correr Aí, ó Território é nosso Expulsando aqui Queria não lutar Ah, não Vamos acertar aqui, ó Vamos acertar Vou pegar esse pequeno aqui Vem Queria lutar? Então vem lutar Vem lutar, ora Vamos empurrar ele do... Toma Toma Caiu Se foi Beleza Esse aí já era Vamos expulsar a galera Vamos expulsar a galera Olha o pequenininho Isso aí Vai pra lá, pequenininho Sai daqui Expulsamos eles aqui Da pedra do rei Agora é nosso Território dos sinocerontes Olha o sinoceronte Ele lutando Toma Acertei uma cabeçada Acho que eu acertei a cabeçada em alguém Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Sai Foi pra lá Olha o bicho Olha o bicho Nossa, ele me acertou Socorro Cadê os outros? Ah, os outros sinocerontes foram pra lá Aí, ó Toma Acertei Pegou Beleza Pegou Calma Ó, o pequenininho aqui Ó, o pequenininho Sai, bicho Vai pra lá Aí Mandei a mear Toma Acertei Ó, outro pequeno aqui Ah, não Vem, 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 vem Ah, muito rápido Mesmo pequeno Olha aqui Coitado dele Tá, vambora Vamos se afastar aqui Vamos deixar o território pra eles É, chega de brincar Tá vindo outro rinoceronte ali Acho que eles fizeram a volta pra me procurar Não tinham visto Que eu tinha subido Aí, mandar amizade Tô aqui Aqui Aí, pronto Beleza Vamos seguir adiante Depois dessa mini tretinha aí Com os leopardos De fato Tinha Tinha felinos aqui Agora já tá ficando mais de noite O rino ficou lá atrás Ele tá cuidando pra ver se Não vai descer Não vai subir, na verdade Nenhum carnívoro Pra falar a verdade Eu nem sei onde é que a gente tá Esse local aqui parece ser os canyons Sei lá Não sei Tá ficando bem escuro Então eu vou ter que ligar aqui A visão noturna Pra gente poder Visualizar melhor, né É, vou ter que ligar, galera Não rola Vai ter que ficar assim mesmo Olha, tem algumas Coisinhas aqui Interessantes Aqui pra cá Tem alguns matinhos a mais E o pior é que Eu tô precisando comer Ah, preciso me alimentar Será que dá pra comer Essas plantinhas aqui? Vamos ver Não Tá comendo, galera Complicada a nossa vida Aqui de rinoceronte Vou dar uns gritos Pra ver se outros rinocerontes Conseguem Nos localizar Que eu acho meio difícil Até porque esse local Parece meio isolado Vamos andar pra cá Mais uns gritinhos Vamos Eu acho que não tem muito O que fazer aqui Na real Eu queria ver também Se tinha Algum ninho aqui De repente A gente poderia Né Expulsar Capazoeira Não vou expulsar Ninguém não, galera Não vou expulsar Ninguém não Tava zoando lá Com os leopardos Também anteriormente Bom, já dei uma volta E até agora Nada É, galera Esse local aqui Meio isoladão mesmo Mas bom, pelo menos A gente conseguiu Explorar Grande parte Aqui Do lugar E a gente Vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Por assistir E eu vejo vocês Na próxima vez Ok E eu já voltei aqui E o rinoceronte Ainda tá lá Olha lá Ele lá Até desliguei agora A night vision Que a gente já tá enxergando Aqui um pouco Tem luz Pelo menos E olha ele aqui Vou dar um peteleco Nele Dei um peteleco Vou ameaçar Soltou feromônio Vamos deitar aqui então Valeu Muito obrigado Tchau E agora que eu percebi Que o outro rinoceronte Desapareceu Nem apareceu mais aqui Coitado Tchau